Ministros de Finanças e chefes de bancos centrais se reuniram hoje em São Paulo para a agenda financeira do G20. As reuniões trataram sobre segurança alimentar e mudanças climáticas. Nas palavras e nos gestos, o futuro da humanidade em discussão no pavilhão da Bienal no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. São ministros da Fazenda e presidentes de bancos centrais do G20, o grupo de países que comanda 85% do PIB mundial. Anfitrião do encontro, o ministro da Fazenda, Fernanda Haddad, participou de forma remota deste primeiro dia do G20 em São Paulo. O ministro está com Covid, passa bem, mas permanece isolado em casa por recomendação médica. As principais discussões neste primeiro dia giraram em torno do combate às desigualdades, a tributação internacional e o financiamento de ações ambientais. Daqui sairá o dinheiro para cumprir os objetivos de desenvolvimento sustentável, que podem garantir a energia limpa e acessível, a água potável e universal e a erradicação da pobreza. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, mostrou como o ambiente atinge as políticas monetárias mundiais. As questões relacionadas à sustentabilidade têm potencial para afetar as nossas principais missões, que é a política monetária e estabilidade financeira. Por exemplo, ondas de calor, de hadas e secas e outros eventos podem afetar preços de alimentos e de energia, com impacto significativamente relevante para a inflação, como a gente já viu recentemente. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.